A operação Peixe Falso, da Polícia Civil que investiga o furto de máquinas agrícolas. Camila Rodrigues, bom dia. Como é que se deu essa operação? Conta tudo pra gente. Oi, Branquinho. Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Essa operação foi deflagrada em parceria com a Polícia Civil de Tocantins. Três pessoas foram presas temporariamente aqui em Goiânia, em Aparecida e Palmas, que é a capital do Tocantins. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos aí pela Polícia Civil de Goiás, como eu disse, em parceria com a Polícia Civil de Tocantins. E essas pessoas fazem parte de uma organização criminosa especializada no furto de maquinário agrícola. O delegado Marcos Gomes tá aqui com a gente, que tá à frente dessas investigações, e vai explicar pra gente qual era o modus operandi dessa quadrilha, dessa organização criminosa. Inclusive, um desses presos, Branquinho, já tem passagens pelo mesmo tipo de crime. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Explica pra gente como é que eles agiam aí, principalmente com o uso de documento falso, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Mais uma atuação aí da Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Polícia de Repressão, a Delegacia de Repressão a Crimes Rurais. Essa investigação, ela começou no ano passado e há aproximadamente um ano. Foi identificada uma associação criminosa e na data de sexta-feira, na última sexta-feira, foram cumpridas três prisões temporárias e quatro mandados de busca e apreensão. A associação criminosa, ela rendava propriedades rurais com documentos falsos, com o propósito de criatório de peixes, com psicultura, com a criação de alevinos. Eles alegavam para as vítimas, as propriedades de terras, que iriam criar peixes naquela localidade, com documentos falsos. Nesse sentido, após esse contrato de locação, eles entravam em contato com empresas, empresas que possuíam máquinas que trabalham na área de terraplanagem para perfurar esses tanques para a criação de peixes. Nesse sentido, eles faziam todos esses contratos com essas empresas para que fossem feitas essas perfurações, tudo com documento falso. As empresas começavam a perfuração de tanques, só que eles solicitavam que fossem mais perfurados mais tanques e deixavam, acabavam as vítimas, tentavam que as vítimas deixassem as máquinas na localidade para conseguir prosseguir com as perfurações no dia seguinte. Só que, quando as vítimas deixavam essas máquinas na propriedade rural, no dia seguinte, para continuar o trabalho, chegavam no local e já não existiam mais máquinas. As máquinas haviam sido subtraídas. E aí, para subtrair uma máquina dessa, né, delegado? São maquinários agrícolas muito pesados, são máquinas grandes. Eles precisam de toda uma estrutura, até de logística ali, como, por exemplo, o caminhão-prancha. Foi constatado que eles tinham também outros braços aí dessa organização que fazia esses traslados, né, de retirar o maquinário ali do lugar e levar diretamente para essas pessoas que receptavam esse maquinário? Sim. Há exemplos dessa máquina subtraída, avaliada em quase meio milhão de reais. Para ela sair do local, ela precisa de uma prancha ou de um caminhão com larga extensão para esse transporte. Já foram identificadas outras pessoas também voltadas para essa prática de crime e vão ser cumpridas novas prisões. E a investigação, ela continua nesse propósito de também identificar outras vítimas. Delegado, as pessoas que arrendavam esses terrenos são vítimas também dessa quadrilha, né? Sim. Tanto os arrendadores quanto os proprietários das máquinas que foram subtraídas são vítimas dessa associação criminosa. Agora, essas três pessoas, quem eram essas três pessoas? Cada uma tinha ali uma função que era delegada? Alguém é chefe dessa organização criminosa? Até então, a pessoa do Diandré foi identificada como uma das pessoas que articulava todo o grupo, era o responsável por conseguir o receptador dessas máquinas e também produzir todo esse material falsificado para que eles não fossem identificados. Já em relação ao Gabriel, que foi preso na cidade de Tocantins, era o responsável por locar. Ele ia até o local do crime, locava se apresentando como empresário desse ramo de criação de peixes e já o Robson foi identificado que se utilizaram de documentos dele para a prática deste crime. Agora, um desses três já tem passado, já é conhecido da polícia? Sim, o investigado André, que inclusive está sendo identificado as suas imagens e para possíveis vítimas que possam ter sido vítimas dessa associação criminosa, já foi preso pela mesma modalidade de crime. Situação que também, novamente, em anos anteriores, teria arrendado uma propriedade rural e acabou furtando uma máquina. Por quais crimes os três agora vão responder, delegado? Até então, outros crimes vão ser identificados, além de associação criminosa, furto qualificado e também falsidade ideológica. Agora também a polícia trabalha para identificar quem são esses receptadores, né? Sim, já existem outras pessoas que já foram identificadas e o propósito maior é que não ocorra mais vítimas e que o bem seja devolvido para a vítima desse crime. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Volto com você no estúdio, Branquinho. Muito obrigado, Camila. Agradeça ao delegado. Inclusive, eu quero imagem dos suspeitos na tela. Enche, por favor, as imagens deles, esses três aí, estão sendo divulgadas pela polícia civil, né? Inclusive, porque são suspeitos de terem feito outras vítimas. Se você foi vítima de algum desses estelionatários aí, ligar para a polícia civil no 197.